Deus cuida de você Deus cuida do papai e da mamãe Deus cuida do vovô e da vovó Ele cuida de você Ele quer cuidar de mim Por isso estamos aqui Para adorar a Deus Para adorar a Deus E agradecer por tudo que Ele fez Por mim e por você